Olá pessoal, aqui é o Wesley e hoje eu trago para vocês um review do pedal inspirado no famoso RAT Esse aqui é o Super RAT, um pedal da Mosque, um pedal chinês de distorção Basicamente ele traz o padrão da maioria dos pedais, 3 knobs, sendo o tone, volume e ganho Alimentação 9V ou também internamente com a bateria Muito bem, o principal dele aqui é essa chavezinha que ele tem no meio de 3 posições Vamos falar sobre ele daqui a pouco Para esse review eu estou usando aqui o amplificador Marshall, vou usar o canal Clean desse amplificador volvulado E a minha Gibson Les Paul Então nós temos aqui Vamos começar com o canal Clean então Vou deixar aqui o amplificador, a equalização no Flat Agudo, médio e grave, para não ficar nada parcial E nós temos aqui também o pedal, também bem no Flat, volume, ganho e tone Vamos começar com a chavinha, posicionando a chave para cima Vamos ver o timbre dele aqui Mais uma vez a guitarra no Clean Então vocês podem ver que o sinal dele é baixo Assim como os pedais da boss, por exemplo Então vamos jogar mais volume aqui para sentir mais o som dele Então vamos ver que o sinal dele é baixo Então ele tem uma distorção forte aí É claro que com a gravação aqui em casa talvez Ah, ficou um pouco ardido, ficou um pouco assim É tudo questão de equalização, né? Mas estou mostrando aqui para vocês onde chega o ganho dele Eu vou colocar a chave lá embaixo Aqui em cima então, Classic Game Lá embaixo, no manual, é dito que ele é um turbo Como por exemplo o Turbo Distortion Vou jogar no outro aqui Voltando para o Classic Game dele E jogando no Turbo lá embaixo de novo Para ver a diferença Então o Turbo parece que ele tem um filtro, né? Um envelope filter ali trabalhando, né? E deixei por último para falar da chave do meio Porque ele é um boost Ele fica relativamente bem alto, na verdade Então eu estou rocando aqui Estou com o clean na guitarra Se eu ligo ele com o boost Eu estou mostrando aqui Eu acho que ele toma para o mais Então é um boost bem forte mesmo. Se você usa na banda, tua guitarra vai acabar se destacando bastante em algumas frases. Outra coisa importante, ele não é um pedal para você usar, por exemplo, com aquela ideia de jogar o volume no último, o ganho no zero, que a gente faz muito com o pedal low gain e dá aquela empurrada gostosa. Não, não é isso. O pedal de distorção é um pedal que precisa abrir mesmo para aparecer o timbre dele. Então aqui, deixei o volume no último, zerei o drive, estou aqui com o clean da guitarra. E se eu ligo ele aqui... Então não acrescentou muita coisa. Eu preciso abrir um pouco, ganho. Ele começa a mostrar a cara dele. Eu gosto de fechar um pouquinho aqui o tone, quando vai abrindo mais, para não ficar aquele som abelhudo. Vamos jogar aqui então as 12 horas. Então, bom para hard rock, né? E se eu jogar mais aqui, dá para pegar um metal, alguma coisa mais forte, tranquilamente. Abrir um pouco mais. Então ele pega bem mesmo. Então, ok pessoal, espero ter ajudado aí. Esse aqui é o pedal Super Red da Mosque, então. Pedal forte e robusto. Custo-benefício é excelente, em torno de R$250,00. Você pode encontrar um novo na venda. E espero que tenha ajudado. Um grande abraço e até a próxima.